Giba, tu foste um dos fundadores e primeiro presidente da escola de samba Praiana. Como é que foi isso aí? Fundar a Praiana lá nos anos 60, tia? Então, isso aí é precisamente, porque às vezes eu chego a me preocupar comigo, porque eu sou assim da cultura, sou ortodoxo, né? E ela aparece de uma forma natural se você segue os passos naturais da convivência social. Então, a criação da primeira escola de samba na capital do estado do Rio Grande do Sul foi um processo natural, cultural, de um grupo que veio para Porto Alegre que tinha a escola de samba no coração, na alma. Chegando na cidade de Porto Alegre, nem imaginou que não tinha. Porque a gente no interior imaginava, pô, se aqui no interior tem escola de samba maravilhosa... Chegaram aqui para entrar numa escola de samba. É, exatamente. E não tinha. Eu assistia lá em Pelotas, chegava o Erivelto Martins, o Risadinha, para passar carnaval em Pelotas por causa daquele ritmo. Aí, nós chegamos aqui, chegou na época do carnaval, vamos fazer uma escolinha para a gente brincar, vamos. Vamos, só 15. Aí, fomos lá na casa do Velho Alegre, 15, quando chegou lá tinha 70. Ó, e o Velho Alegre, não cabe 70 dentro da minha casa. Então, vamos nos encontrar na Praça Garibaldi. Se encontrar na Praça Garibaldi, aí tinha 500. Aí, dos 500, aí já voltamos na rua e saímos tocando e cantando do jeito que a gente cantava e tocava em Pelotas. Com sopro e tal, com Caloca, com Zé Grande, Nande, Rui, meu irmão. Toda aquela patota. E foi aquela loucura. O que é isso aí, minha gente? O que é isso que está chegando? Salve, salve, meu povo irmão. Galoparam, 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 galoparam. Guerrearam, guerrearam, guerrearam. Entre mortes e feridos se salvaram. Confiaram no poder, se enganaram. Galoparam, galoparam, galoparam. Guerrearam, guerrearam, guerrearam. Entre mortes e feridos se salvaram. Confiaram no poder, se enganaram. Dos porongos atraiçoados Os lanceiros dizimados Os heróis foram tombados Milonga mortalizados Dos porongos atraiçoados Dos porongos atraiçoados Dos lanceiros dizimados Os heróis foram tombados Milonga mortalizados Salve, salve meu povo irmão Salve, salve meu povo irmão Tamo passando por essa guerra Lutamos por igualdade Libertade não se espera Acreditava, general Acreditava, general Que depois dessa vitória Povo negro florriado Mudaria a sua história Galoparam, galoparam, galoparam Guerrearam, guerrearam, guerrearam Entre mortos, filhos, salvaram Confiaram no poder, se enganaram Galoparam, galoparam, galoparam Guerrearam, guerrearam, guerrearam Entre mortos, filhos, salvaram Confiaram no poder, se enganaram Os porongos atraiçoados Os lanceiros dizimados Os heróis foram tombados E logo amortalizados Os heróis foram tombados Tu tem uma passagem pelo cinema, né, Tiet? Tu fez a trilha, ou uma música, uma trilha De dois filmes O Neto Perde a Sua Alma Como é que foi isso? E o Curta, né? Negrinho do Pastoreio Qual foi a tua participação, Tiet? Bom, o Neto Perde a Sua Alma Uma obra-prima do Tabajara Rua, Sibeto Sousa E eu tive o prazer, a honra De participar de um pedacinho da trilha Com a música, que é o tema de milonga Que era o milonga Dos lanceiros Dos lanceiros Que era amigo do Bento Gonçalves e tal Em que o Tabajara Jirujiba Faz o tema do milonga Aí o Tabajara me deu esse presente Foi um presente que ele me deu E aí eu fiquei todo emocionado Digo, deixa comigo Aí fizemos aquela trilha sonora Maravilhosa E ele teve a sensibilidade De juntar aqueles bailarinos lá de pelotas Que tá na cena, tudo mais e tal Que a gente fez aquela coisa maravilhosa E o negrinho do pastoreio Que é do Antônio Carlos Textor Que eu fiz assim Neguinho do pastoreio Tu és lenda E verdadeiro Corpo Nuno Formigueiro Virou santo milagreiro Ai, que bem Tá bem Jiba, jiba participação no cinema, hein Que tal? Agora o próximo filme Eu vou só se obejar, mocinha Vai ser o ator principal Olha, gente Eu tô fazendo esse programa aqui maravilhoso Talvez até os telespectadores Bom, mas esse cara tá falando umas bobagens Tá falando umas coisas Mas acontece o seguinte Nós Nós somos brasileiros Nós somos alegres Nós somos africanos Nós somos brasileiros Nós somos completamente descontraídos E Poucas pessoas Têm A alegria Que eu tenho De andar rodeado de amigos Em cada lugar que eu vou Cheguei aqui Nesse estúdio maravilhoso Tô cercado De amigos aqui E quem é que tá Me entrevistando? Um grande parceiro meu Que é o Cachoeira Então, normalmente Por mais sério que eu queira ficar Não é impossível Porque a gente começa A rememorar As nossas andanças culturais Pela cidade Porque o Cachoeira Também é um ativista cultural Tá pesada Azar Jiba Apresenta esse parceiro Pra nós aí Esse é o Felipe Narciso Esse guri aí é o seguinte Ele não pode ver Como é Cifra Ele não pode ver A clave Clave de sol Que ele Ter fissurado Então Ele é músico interno Hein? Microfone Ele é músico Como é que eu vou dizer assim Interno Interior Interiorizado Integral É se chegar pra ele Ó, tu não vai fazer uma música Tira o violão dele Tira o baixo Tira o baixo dele Aí tirou ele Ele é a própria música E ainda nós vamos ficar aqui Em Porto Alegre Vendo Pô, esse gurião Onde é que ele tá? Ele tá agora no Japão Agora ele tá na Europa Esse cara aqui Pode deixar E agora eu queria assim Ó Pra encerrar Eu sei que tu tem Os projetos E os projetos futuros Mas também sei que tu tem O ano que vem Tu já iniciou esse assunto Agora nós vamos falar um pouco mais dele 50 anos De carreira do Giba Giba Como é que vai ser isso, Che? Agora Conta mesmo Bah Primeiro lugar Quem vai contar isso É a dona Sandra Narciso Tá bem Da Mestre Na exposição que ela tá Ela tá enlouquecida Ela não faz nada A MS2 não faz nada E ela tá armando Tá armando Esse esquema aí Que vai ser assim Eu tô imaginando O ano de 2014 Vai ser uma festa É, uma festa É 50 Mas é um 50 Que pode ser 100 Por causa que Não é 50 amigos É toda a turma De repente eu chego O cachoeiro vem tocar contigo Eu vou me oferecer Pra tocar com fulano Fulano Vem oferece Colocar comigo E vamos fazer isso aí Um cinquentenário Por quê? Para a gente voltar Pra lembrar Daqueles tempos Em que a gente Tinha tudo isso E não precisava Ah, os começos Tanta coisa e tal Então vamos resgatar isso E eu acho que Que esse cinquentenário É como se eu estivesse Renascendo Agradecer Agradecer A tua grande presença Aqui Uma alegria Estar aqui com a gente No Galpão Nativo Eu agradeço também Por esse carinho De todos vocês O carinho da cidade O carinho Do meu povo E eu acho que Que eu vou me esforçando Para Eu acordo Todo dia Pra aprender Como se vive Cada dia Dia a dia E cada dia Um novo dia Muito obrigado gente Que maravilha A gente fica Com mais uma música Do Giba Giba E depois do intervalo Voltamos com Alabe Oni Bata, aperta Na porta Mais alta Azul Ganhe a chave Das nuvens Aterrice Em cima De mim Segue os mares Do meio Rio grande Do sul Deite Na correnteza Americe Em cima De mim Bata, aperta Na porta Mais alta Azul Ganhe a chave Das nuvens Aterrice Em cima De mim Segue os mares Segue os mares Do meio Rio grande Do sul Deite Na correnteza Americe Em cima De mim Bata, betta Na porta mais alta, azul Ganhe a chave das nuvens Aterrize em cima de mim Segue os mares do meu rio grande do sul Deite na correnteza Amerize em cima de mim Amerize em cima de mim